Oi, eu sou a Cime e hoje eu venho mostrar para vocês mais um modelo da Redmi Note 10 E esse modelo é o Redmi Note 10 5G, vocês podem ver que eu estou com outra caixa aqui do Redmi Note 10S E se vocês ainda não assistiram o vídeo, por favor acessem o card aqui em cima porque eu já fiz vídeo sobre ele E aí lembrando vocês que ambos esses aparelhos aqui vão estar em promoção no dia 28 até o dia 30 de abril Então eu vou falar um pouco sobre as promoções para vocês porque vocês tem que aproveitar que vai estar com um preço muito bom O Redmi Note 10 5G vai estar com uma promoção e segundo o vendedor é o preço mais barato para o Brasil O preço de tabela dele vai estar beirando mais ou menos uns 200 e pouco Com o desconto vocês vão conseguir o preço dele por 179 dólares Mas aí lembrando que vocês conseguem ainda mais 20 dólares de desconto do vendedor E mais 10 dólares do AliExpress Então no total vocês conseguem pagar ele ali 149 dólares na promoção Então não percam tá gente E já adiciona aí no carrinho, o link vai estar na descrição Para vocês não perderem essa oportunidade Lembrando que vocês tem que pagar com o cartão de crédito Porque esse boleto ele demora muito para compensar e vocês podem acabar ficando sem Se de repente o boleto compensar quando o estoque já estiver acabado Eles cancelam a sua compra e eles devolvem o seu dinheiro tá E aí gente, lembrando também que quem quiser o 10S, desculpa Ele também vai estar na promoção, o preço de tabela dele é 229 dólares Mas na promoção com todos os cupons de desconto vocês vão conseguir ele por 169 dólares Então vale muito a pena vocês aproveitarem Eu não tenho certeza se eles vão fazer tipo um aquecimento, um early bird ali no dia 26 Então já deixa adicionado hoje no carrinho Dia 26 dá uma checada para ver se eles já baixaram o preço ou não Mas a promoção mesmo oficial começa no dia 28 até o dia 30 Só que eu sempre falo para vocês Tentem comprar o quanto antes, logo que a promoção começar Porque a maioria das vezes em coisas assim de horas o estoque já acaba A maioria das vezes o último dia já não tem mais nada tá Então não percam essa promoção E aí gente, vou falar sobre ele nesse vídeo E depois eu vou fazer um vídeo separado explicando as diferenças entre o 10 5G e o 10 Porque eles são diferentes Num resumo bem básico, o Redmi Note 10 5G Tem uma tela IPS LCD de 6.49 pelegadas Temos um refresh rate de 90 Hz Temos também uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 18 watts Uma câmera principal de 48 megapixels E outros detalhes que eu vou mostrando para vocês durante o vídeo Então antes de vocês me acompanharem, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos Porque esse ano aqui está muito cheio de novidade E eu vou trazer muita coisa interessante para vocês Então vamos nessa Bom gente, aqui é a caixa do Redmi Note 10 5G Lembrando que a versão 5G é diferente da versão 10 normal Depois eu faço um vídeo separado falando para vocês todas as diferenças Aqui nós temos a caixa, do lado nós temos aqui apenas o modelo Falando que nós temos os aplicativos do Google Parte de cima não temos nada E parte de baixo nós temos informações sobre o nosso aparelho em si Vamos abrir a caixa aqui para poder dar uma olhada no que temos dentro E logo de cara nós damos de cara com a caixinha dos acessórios Temos aqui o pininho para abrir a gavetinha do SIM card Temos também aqui a nossa capinha de silicone manuais e cartão de garantia Capinha de silicone mole transparente Depois nós temos aqui a parte do celular cabo tipo C E um carregamento rápido de 18 watts já com padrão europeu para vocês utilizarem no Brasil Bom gente, nós trouxemos a balança aqui para vocês verem quanto que tem o peso desse aparelho E ele pesa 194.2 gramas Aqui na parte da frente nós temos já algumas informações Vocês podem ver que ele fala sobre o processador MediaTek Dimensions de 705G Ele é um pouco mais rápido do que o processador Snapdragon 732G Então vocês podem utilizar ele para jogar games sem problema nenhum Talvez os jogos mais pesados não vão rodar ali no máximo Mas ele dá para jogar a maioria dos jogos Aqui vocês podem ver que nós temos uma tela de 6.5 polegadas E aqui eu fiquei um pouco na dúvida Aqui eles falam 6.5 polegadas Lá na descrição do anúncio estava escrito 6.49 Quase a mesma coisa Então vamos aqui pela informação que está imprimida aqui Temos uma taxa de utilização de 90 Hz E gente, uma coisa que eu queria falar para vocês É que ele tem uma bateria de 5.000 mAh e 18 watts de carregamento Mas não temos carregamento wireless Temos uma câmera tripla com 48 megapixels Essa câmera principal, depois eu mostro para vocês o resto Aqui na parte de cima vocês podem ver que parece uma caixinha de som, mas não é Nós temos ali um microfone retrotor de ruído e o infravermelho Esse aparelho aqui não é som estéreo, tá? Depois nós temos ali o jack 3.5 mm Aqui do lado esquerdo vocês podem ver que nós temos apenas a gavetinha do SIM card Eu vou abrir para mostrar para vocês A gavetinha do SIM card é assim, ó Dois slots apenas Então vocês podem colocar dois SIM card ou um SIM card e um SD card E um SD card de até 512 GB Aqui na parte de baixo nós temos o microfone, entrada tipo C e a nossa caixinha de som Vamos ver aqui a parte traseira agora, ó Não sei se vocês repararam, ele tem aqui a parte de trás toda fosca Inclusive as laterais também são foscas, tá? É tudo plástico E só nessa mexidinha que nós demos aqui, ó Deu para reparar que ele fica com bastante impressão digital Bom, eu dei uma limpadinha para ficar mais fácil de vocês verem, ó E olha só que bonita que essa traseira Eu gostei bastante, ó Bem elegante Temos aqui a logo Redmi 5G Temos aqui os certificados E aqui na parte de cima nós temos um conjunto de câmera tripla, tá? Sendo a principal de 48 megapixels Depois nós temos mais duas câmeras de 2 megapixels Uma para profundidade e uma para macro Olha só que bonitinha Deixa aqui nos comentários se vocês acharam esse tipo de conjunto de câmeras bonita Ou se vocês preferem de um outro jeito Bom, gente, vocês podem ver que nós temos aqui a nossa tela E aqui bem no meio nós temos a nossa câmera selfie de 8 megapixels Eu vou testar aqui o leitor de impressão digital, ó 1, 2, 3 e... Ó, já abriu Mais uma vez Rapidinho, né? Vamos testar aqui o facial agora Calma aí 1, 2, 3 e... Você viu que ele já liga ali a tela, ó E ele já reconhece, né? Muito rápido Vamos aqui dar uma olhada nessa tela aqui, ó Deixa eu ver a parte de brilho Estamos quase no máximo, ó E eu vou ser bem sincera Deixa eu ver aqui virada pra mim Ela não parece ter tanto brilho Ela tem o brilho suficiente Vamos dizer assim Ela não chega assim Ficar, nossa, ofuscou No claro, eu não sei como isso aqui vai ficar Aqui nas configurações Vocês podem fazer a modificação, né? Se vocês quiserem 60 Hz ou 90 Hz Pra quem tinha dúvida Ele vem aqui com a MIUI 12 E nós temos aqui nesse aparelho 128 de memória E temos 4 GB de RAM Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Antes de entrar na parte de som e imagem, gente É a parte das bordas, ó Vocês podem ver que as bordas laterais e a de cima Ela é a mesma coisa Aqui na parte de baixo Nós temos uma borda um pouco mais grossa Do que as outras bordas Deixa eu colocar aqui alguma música E eu já volto Bom, voltamos aqui na parte da música, ó Eu vou colocar mais perto do microfone Pra vocês escutarem o som melhor, tá? Calma aí Bom, apesar de uma caixa só Vocês viram ali que o som dele é bem alto Mas ele fica um pouco distorcido Vamos ali pras imagens Gente, segue aqui um exemplo de imagem Pra vocês verem as cores, né? Dessa tela E eu gosto bastante desse vídeo aqui Porque eles mostram bastante cores diferentes Vocês podem ver ali meio roxo Daqui a pouco eles vão mostrar laranjas, amarelos e verdes E lembrando que eu tirei a música Pra não dar problema de direitos autorais Mas olha só que imagem bonita Como eu falei pra vocês Eu só fiquei um pouco assim Na dúvida se na parte Quando a gente utilizar esse celular fora Se vai dar pra ver direitinho ou não Porque o brilho dele não é tão alto assim, tá? Mas aqui dentro de casa Super de boa, né? Olha só essa imagem Que delícia Morrendo de fome já Eu vou fazer o teste do AnTuTu agora E eu volto com vocês daqui a pouco Bom, gente Teste pronto Vocês podem ver que deu 258 116 pontos E eu acho que não vai dar tempo de eu jogar nada Antes de eu postar Porque realmente posso postar esse vídeo logo Pra dar tempo de vocês se prepararem pra promoção Então vou entrar na parte das câmeras agora, tá? Bom, gente Aqui na parte das câmeras Vocês podem ver Que nós temos a parte de vídeo Em vídeo Nós podemos gravar em até 1080 30 frames por segundo Então esse celular não grava em 4K Temos aqui a parte de foto Depois nós temos portrait E depois nós temos more Em more vocês podem encontrar aqui Night, 48 megapixels Short video Slow motion Time lapse E edit Não temos aquele monte de funcions Que nós temos em outros aparelhos Como clonar Gravar frente e atrás Duas câmeras ao mesmo tempo Pintura de luz Essas coisas nós não temos Nós temos o básico Que nós precisamos E uma câmera, tá? Eu vou testar Tirar algumas fotos E alguns vídeos E eu já volto com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, gente, esse aqui é um vídeo feito com a câmera selfie, também é o som do próprio celular, tá? Meu, vocês não tem uma noção de como tá quente aqui hoje, olha só. Vou dar uma viradinha aqui, ó, contra o sol e a favor do sol. Apesar que eu acho que o sol tá bem em cima, hein? Então, calma aí, vamos fazer assim e assim, ó, né? Nossa, tá muito quente, gente. Eu vou gravar bem rapidinho aqui, só pra vocês verem. Eu larguei meu patinete bem ali, ó, tá vendo? Dá pra ver? Ali, ó, ele. Deixa eu só andar um pouco mais rápido pra vocês testarem a estabilidade. E aí eu vou virar pra câmera traseira e eu tenho que tirar meu patinete dali porque eu acho que tá atrapalhando. Vamos lá, dá a corridinha. Rapaz, parece que tá boa a estabilidade, né? Eu não sei em relação às cores, eu vou ser bem sincera que tá um pouco difícil de enxergar o que eu tô tirando foto, o que eu tô gravando, tá? Deixa eu virar aqui pra câmera traseira pra mostrar pra vocês, calma aí. Bom, gente, essa aqui é a câmera traseira, o som do celular também, ó. Vou virar aqui pros verdes, pra vocês derem uma notada aqui nos tons. Céu. Deixa eu ver aqui, ó. Parte do chão. Vamos testar um pouco aqui. Nossa, parece que tá um pouco lavado demais, hein? Não sei, parece que tá muito estourado. Não sei se é impressão minha ou se é só eu que não tô enxergando, ó. Vamos testar aqui, ó. Foco. Mais uma vez. De novo. Só mais uma vez. Ó, estabilidade agora. Vamos começar a caminhar um pouco mais rápido. Pra vocês verem. E, nossa senhora, gente, nem é verão ainda. E eu já não tô aguentando mais. Eu quero voltar pra praia. Bom, gente, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse aparelho aqui. Se vocês acham que o custo-benefício dele tá bom. E lembrando, se vocês tiverem interesse em adquirir o Redmi Note 10 5G e o Redmi Note 10S, o link vai tá aqui na descrição e vai ter promoção do dia 28 até o dia 30. Não percam, porque nessa promoção vocês vão conseguir um preço bem bacana. Vocês vão conseguir até 30 dólares de desconto, tá? E fora a promoção que ele já vai estar. Então, assim, esse aparelho aqui vocês vão conseguir ele por até 149 dólares. E o nosso Redmi Note 10S, vocês vão conseguir ele por até 169 dólares. Não percam, porque é promoção limitada. Tem que colocar no carrinho de compra já agora. E vocês têm que se preparar pra comprar nas primeiras horas da promoção pra não perder. Sempre acaba, assim, coisas de minutos, tá, gente? Às vezes nem dá uma hora e o negócio já acabou tudo. E aí, lembrando também, quem tiver interesse nessas promoções, compra pelo cartão de crédito. Não utilizem boleto. Porque boleto demora pra compensar, demora pra cair o AliExpress fazer a confirmação do seu pagamento. Você pode acabar ficando sem. Não é que você não pode pagar por boleto, mas é que você corre o risco de ficar sem o aparelho. Não se esqueça que mais pra frente eu vou fazer um vídeo fazendo a comparação entre o modelo normal e o modelo 5G pra falar sobre as diferenças que tem entre eles. E se de repente vocês quiserem mais algum teste, alguma coisa que vocês querem que eu mostre tanto desse aparelho como outros aparelhos, deixa aqui na descrição. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Vou deixar mais dois vídeos aqui na nossa tela pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá acontecendo aqui no mercado tecnológico, não só da China, mas das coisas que estão vindo aqui de lançamento. Também convido vocês a participarem lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Geralmente as coisas que eu não posto aqui no YouTube, que não dá pra fazer um vídeo inteiro, a gente vai colocando ali nos stories. Inclusive fiz uma viagem super legal pra Hainan, onde eu vou mostrar alguns vídeos mais pra frente sobre algumas tecnologias um pouco diferentes de celular, celular, celular. Se vocês se interessarem por esse tipo de coisa também, tá? Eu agradeço bastante todo mundo que deixa comentário, like, compartilha o vídeo. E gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.